O Alfredo Neto traz mais informações pra gente, agora a gente fala de um trio que foi preso aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, conta essa ocorrência aí pra gente. Isso mesmo, Ana, materiais que dariam pra construir aproximadamente aí três casas. Esse trio, um motorista de caminhão e dois homens foram presos por conta de guardarem, armazenarem produtos furtados nas residências. Produtos esses que foram conquistados mediante a fraude por presidiários. Na data de ontem, a primeira delegacia de polícia civil recebeu informação por meio de uma empresa rural de que alguém estaria tentando fazer uma compra em uma casa de material de construção em nome dessa fazenda e que essa fazenda não teria solicitado e nem permitido nenhuma compra. Os policiais então foram até essa madeireira que veio de material de construção e lá conversando com o proprietário, o mesmo disse que uma pessoa ligou para o local se passando por uma pessoa representante dessa empresa rural e feito um pedido de compras. Depois de chegar nas redes sociais e também nos órgãos competentes sobre o cadastro da empresa tendo o sinal verde para a venda, o mesmo realizou a venda para esse fornecedor, esse cliente, perdão. Durante o trabalho de embarque dos materiais nesse caminhão freteiro que foi até o local buscar para levar na suposta fazenda o mesmo aí, o lojista recebeu uma ligação do verdadeiro representante da fazenda negando que teria feito esse pedido de compra e que a compra era golpe e que não era para realizar e que a fazenda não tinha feito nenhum pedido para compra de materiais de construção. Durante essa pendenga, a polícia militar e a polícia civil foram até o local para os policiais civis O homem ali disse que teria sido contratado para fazer o frete Passou o telefone da pessoa que teria contratado e disse que já teria feito outros dois fretes inclusive de materiais de construção para duas residências aqui em Três Lagoas Os policiais foram até o bairro Vila Piloto, aonde conversaram com o homem que disse ter recebido os produtos após um colega ter ligado para ele e oferecido esses produtos pedido para guardar na casa dele e o mesmo ter aceitado guardar os produtos e que por questão de recompensa teria ficado com 10 pacotes de cimento e algumas telhas Eternite Dentro da residência, os policiais encontraram 20 pacotes de cimento e aproximadamente 20 telhas Eternite além de madeira também para cobertura Em seguida, os policiais deslocaram até o bairro Nova Três Lagoas aonde na rua Maria Guilhermina Esteves, outra pessoa foi presa Para os policiais, essa outra pessoa disse que teria recebido esse material após o irmão que está preso ter ligado para ele pedindo para ele guardar esse material na casa dele que seria de um outro colega e que esse material seria pego em seguida Após uma conversa, segundo esse segundo preso ele teria dito que teria comprado alguns pacotes de cimento do irmão que está preso e algumas telhas Eternite para poder fazer uma reforma na casa Achando a conversa sempre estranha, claro, conversa que não casou foram levados aí os dois receptadores e o motorista do caminhão para a delegacia aonde os três foram autuados e serão investigados por receptação e os telefones a quais eles teriam dito que teriam feito contato para a contratação do frete e também para o pedido de guardar os produtos serão periciados e levantados aí pela polícia civil que já abriu inquérito para investigar somando os produtos levados aí dessas duas madeireiras que também vende material de construção como cimento e telhas ao total aí de aproximadamente 30 mil reais em prejuízo, Ana